Salve galera, antes de tudo quero pedir para que se inscreva no canal do meu parceiro, link na descrição. Caralho Quanto, quanto cê cuida da minha vida, eu tô cuidando da minha nave O acelero do trovão, quiser por bater, tá em parte, diz que a gata na visão Só que nós é falcão nas pistas, chame a atenção de mulher, imaginada, as bandida e vai Me diz quem não gosta de sentir adrenalina, apaixonada em duas rodas, não maria gasolina Passei de meia meia, me escrevo que só sabe criticar, vai perguntar pra sua filha, pra quem que ela quer dar Ai eu tô louca pra dar com esse Tiaguinho Eu tô do jeito, que o Zé Polvinho não gosta, maloqueiro Vai que é só grau de meia, ó, e a nós na sola do pé, onde só pode gastar De nada, um forte abraço, Zé Polvinho, inveja que passa a vontade Eu tô do jeito, que o Zé Polvinho não gosta, maloqueiro Vai que é só grau de meia, ó, e a nós na sola do pé, onde só pode gastar De nada, um forte abraço, Zé Polvinho, inveja que passa a vontade Eita de Gengo Mix, tá mais embaçado do que o feio de banheiro, hein? É a família do Grau, é forte, é forte, é forte, é forte É forte de injetada, carburada, nós estrala É a família do Grau que domina todas as quebradas É o menino do Grau que domina todas as quebradas Grau de lombada, raspa a placa Grau de lombada, raspa a placa É perdido de meia, ó, tá nos coxinha da quebrada Grau de lombada, vai, raspa a placa Grau de lombada, vai, raspa a placa É perdido de meia, ó, tá nos coxinha da quebrada Grau de lombada, raspa a placa Grau de lombada, raspa a placa É perdido de meiota nos coxinhada, quebrada É perdido de meiota nos coxinhada, coxinhada Porte de injetada, carburada, nóis estrada É a família do grau que domina todas as quebradas É o menino do brau que domina todas as quebradas Grau de lombada, raspa a placa Grau de lombada, raspa a placa É perdido de meiota nos coxinhada, quebrada Grau de lombada, vai, raspa a placa Grau de lombada, vai, raspa a placa É perdido de meiota nos coxinhada, quebrada É perdido de meiota nos coxinhada, coxinhada, coxinhada Eita DJ Comix, tá mais embaçado do que espelho de banheiro, hein É corte de injetada, carburada, nóis estrada É a família do grau que domina todas as quebradas É o menino do brau que domina todas as quebradas Grau de lombada, raspa a placa Grau de lombada, raspa a placa É perdido de meiota nos coxinhada, quebrada Grau de lombada, vai, raspa a placa, vem Grau de lombada, vai, raspa a placa, vem É perdido de meiota nos coxinhada, quebrada É perdido de meiota nos coxinhada, coxinhada Grau de lombada, raspa a plata Grau de lombada, raspa a plata É perdido de meiota nos coxinha da quebrada